Música Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. E depois de muita discussão e polêmica, a lei de diretrizes orçamentárias, enfim, foi aprovada na Assembleia Legislativa. Foi uma manhã agitada. Funcionários do Tribunal de Justiça e policiais militares assistiram à sessão atentos. Assuntos importantes para eles. Em uma das pautas, a lei do deputado Platini Soares, que proíbe punições administrativas aos PMs que participaram da greve de 2014. O texto foi vetado pelo governador José Melo na semana passada, mas hoje o veto foi derrubado por unanimidade. Dezenove deputados votaram. Até o líder do governo, Davi Almeida, votou contra o parecer de Melo. O Congresso Nacional aprovou essa lei da anistia, então tornando legal, então tornou sem efeito o veto do governo do Estado. Portanto, nesse momento, na apreciação, no dia da votação, a Assembleia seguiu a orientação, a Assembleia se postou dessa forma, aprovando a matéria do deputado Platini Soares. Agora chegou ao final, né? A casa vai promulgar por ser só. E, assim, é um destaque para a grande conquista, não só pela demonstração da independência dos poderes, quanto para a corporação, né? Que ganha aí uma tranquilidade. Outro assunto esperado foi a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Ela é a base para elaborar o orçamento de 2017. Cada órgão recebe uma porcentagem em relação ao que o governo arrecada no ano. Como esse ano a arrecadação foi menor, a previsão é que os valores repassados também devam ser menores. Primeiro quero frisar que isso é uma vitória da democracia, porque pela primeira vez os poderes se reuniram para discutir o orçamento do Estado. Depois de muita discussão, conseguimos recuperar o que tínhamos perdido na gestão passada, 0,1%. Vamos voltar ao patamar de 7,8%. O governo prometeu ao Ministério Público e à Defensoria um aumento de 0,05% no repasse. Cerca de 250 milhões de reais. Na verdade, para a Defensoria, esse valor é muito mais simbólico do que efetivamente uma conquista, porque a Defensoria tem 1% do orçamento e ela obrigatoriamente tem que estar em todos os municípios do nosso Estado. E acompanhando o Ministério Público e o Judiciário. Então, é muito difícil você conseguir, eu já falei isso exaustivamente, acompanhar esses dois poderes fortíssimos com 1,05% do orçamento. Foi uma mistura de expectativas com o aumento da renda do Poder Judiciário, Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado, misturada com a vitória da oposição em relação ao voto unânime aqui na casa com o derrubamento do veto do governador. Mas a votação da LDO só aconteceu pela tarde. E a LDO foi aprovada por volta de 1,5%. O único que votou contra foi o deputado José Ricardo do PT, que não concordou com alguns itens. A estimativa é que os gastos cheguem a 14 bilhões de reais. Mas esse valor, de acordo com os deputados, já está previsto, apesar da diminuição da arrecadação. Há dois meses, a CIGAS iniciou as obras para a colocação de dutos de gás em parte da zona centro-sul de Manaus. O problema foi que a concessionária não avisou a prefeitura sobre os trabalhos na área. Então, gerou transtornos. As obras começaram na Rua Salvador, passaram por parte da Maceió, pela Pará, estão na Djalma Batista e vão terminar na Dacir Vargas. O problema é que, segundo a prefeitura de Manaus, representantes da CIGAS não se reuniram com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Segundo a CEMIF, a reunião seria para que a CIGAS explicasse com mais detalhes como as obras seriam executadas. A gente usou as melhores técnicas de asfalto, fizemos uma calçada em que, caso a caso, a gente teve que discutir com os moradores e ampliar. Então, a gente tem os ciúmes ali da Djalma, como tem de outras avenidas que a gente vem revitalizando. Então, no momento que a concessionária entrou ali, sem a nossa autorização, a gente pediu que eles parassem. Depois do mal-estar entre a concessionária e a secretaria, a reunião foi realizada. E ficou acertado que, ao final das obras, a CIGAS vai colocar o mesmo asfalto que hoje tem em toda a avenida de Djalma Batista. O asfalto aplicado temporariamente por necessidade de escavações na continuidade do processo construtivo, ele vai ser colocado um asfalto definitivo, que é similar ao asfalto da via, deixando a via nas condições exatamente iguais às que nós encontramos. Quem olha assim, nem vê canteiro de obras. Apenas marcações topográficas no asfalto. É que as obras começam à noite e entram pela madrugada. A técnica usada também é diferente. São feitos dois buracos, um de entrada e outro de saída. Uma máquina leva o duto de um ponto ao outro, sem precisar cavar mais buracos. Traz para a cidade um avanço, trazer a distribuição de gás na região, onde a gente vai poder distribuir gás para o comércio, para as residências e trazer com isso economia, segurança. Apesar das obras terem comerciado em maio, só agora a Seminf vai fazer a fiscalização. A gente já alinhou com eles que vai ter uma fiscalização da Seminf, da Prefeitura de Manaus, no andamento das obras deles. A previsão é de que os trabalhos sejam finalizados até o início de outubro. E o lutador de UFC, Ronaldo Jacaré, vai lançar um campeonato de MMA aqui na capital. O evento deve reunir estrelas da luta. O evento é um momento importante na carreira de Franciele. Ela vai disputar a única luta feminina da competição. Eu estou treinando bastante. Eu treino pela parte da manhã, jiu-jitsu, né? Eu faço uma preparação física à tarde e treino jiu-jitsu só à noite também, de 7h30 até 9h30. Então, estou fazendo três horários de treino para essa competição. O lutador, Ronaldo Jacaré, nasceu no Espírito Santo, mas foi criado aqui na cidade. E como ele já se considera manauense e é apaixonado pela capital, ele escolheu Manaus para sediar a primeira edição do evento que vai acontecer aqui na Arena Madeu Teixeira. Eu sempre tive essa ideia e, juntamente com o Pirilhinha, a gente resolveu fazer o evento. E, rapidamente, uma proporção muito grande, que a gente não esperava, na realidade. E, junto com um casamento de boas lutas, aí que o evento realmente está sendo bem divulgado e muita gente está falando e muita gente está querendo lutar também. Ao todo, serão 12 lutas. E, apesar das dificuldades, Manaus é uma cidade que revela muitos atletas para o mundo do MMA. Chega a reunir 5 a 6 mil pessoas, apenas numa competição. E todo mundo aguardava uma grande competição como essa em Manaus, com a chancela do Jacaré, com grandes lutadores que nós temos. E eu não tenho dúvida que vai pegar o Brasil inteiro. E, durante coletiva de imprensa, foi anunciada a luta do amazonense Dileno Lopes. Ele ainda não sabe com quem vai lutar, mas já está preparado para a competição. Eu estou bem treinado, já estou treinado, já, né? Então, estou só esperando aí o adversário aí. Então, eu estou preparado, estou preparado para qualquer um. Os ingressos vão custar R$ 10,00 a arquibancada e R$ 20,00 a cadeira. As vendas começam hoje no Shopping Cidade Leste, na Avenida Grande Circular e na Arena Amadeu Teixeira. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui e até a semana que vem. Música 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 Música